E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 14 horas e 40 minutos, estamos saindo aqui de Andão Pedro, agora ele pegando a Rodovia Carvalho Pinto, sentido Guaratinguetá, estou vindo lá de Aparecida de Goiânia, como eu não gosto de pegar a Dutra ali, que é muito movimento, eu prefiro pegar aqui, graças a Deus, tudo certinho, estamos na paz de Deus, estamos chegando a fazer mais uma viagem, provavelmente vamos carregar para Brasília, novamente, e obrigado pelo só curtir o canal, compartilhando os filhos, e boa tarde para todo mundo, tudo de bom, felicidades, até depois, daqui a pouquinho tudo de novo aí, meus vídeos é assim, é curtinho, é só para dar um oi, para mostrar mais ou menos para a galera onde eu estou e pronto, um abraço, tudo de bom, vou pegar, olha a Orbers, a dona bonita lá no V3, chique, vou pegar aqui a Carvalho Pinto já, como é que está a resolução aí galera, tá bom, mais, beleza.